Música Dom Fernando Broquini é bispo de Itumbiara há 5 anos. Dom Fernando conhece bem a cidade goiana, que faz divisa com Minas Gerais pelo rio Paranaíba. É o rio que divide os dois estados, aqui onde nós estamos, Goiás. Na outra margem, Minas Gerais. Dom Fernando em 74, assim que foi ordenado o padre, foi para Morrinhos, cidade de 50 mil habitantes na diocese de Itumbiara. Aqui em Morrinhos, o então padre Fernando Broquini ficou até 88, quando foi para Brasília como provincial dos estigmatinos no Centro-Oeste. Os primeiros anos do meu ministério foram aqui, dedicando não só o seminário, mas também como vigário na paróquia, atendendo as comunidades rurais, que eram um número, assim, bastante significativo. Dom Fernando Broquini foi nomeado bispo da Paulista Jabuticabau em 2001. E há 5 anos é o titular da diocese goiana de Itumbiara, onde tem a cátedra no centro da cidade, de aproximadamente 110 mil habitantes. A Catedral de Itumbiara é dedicada a Santa Rita de Cássia, devoção trazida da Europa e que chegou nesta região do Centro-Oeste brasileiro, pelo rio Paranaíba. Tanto que a cidade antes era chamada de Santa Rita do Paranaíba, em 43, rebatizada de Itumbiara, que significa em indígena caminho para as águas que caem. Dom Fernando considera que o principal desafio da diocese de Itumbiara no século XXI é fazer os jovens firmes na fé em Cristo. O grande desafio é fazermos com que o jovem realmente conheça e ame Jesus Cristo e o projeto de Jesus Cristo. Porque o dia que a gente conseguir fazê-lo com que eles se apaixonem de Cristo e apaixonem do projeto do Reino do Pai, eu acredito que eles vão explodir, né? Jornada Missão de Vida com Paulo Júnior e Luciana Martins na diocese de Itumbiara, Goiás.